Brilho constante, olha aqui ó, os cubos dela é a coisa mais linda como esse cubo aqui ó, olha só que impressionante gente, e essa aqui, ela não tem esses desenhos, mas ela é uma pirita, ó, tá? Agora eu vou tirar o flash, sem flash, para vocês verem a cor dela, é a cor de ouro, então por isso que muita gente, muitas pessoas às vezes me mandam foto de pirita, e falam assim, André, encontrei ouro, aí quando eu vou ver, não é ouro, é pirita, porque só a pirita tem esse formato gente, olha aí, que coisa mais incrível, então hoje eu estou fazendo esse vídeo, vou mostrar uma, eu gosto muito gente, de viajar, então eu gosto de mostrar não só as pedras, como também os locais, para as pessoas poderem conhecer, e visitar, e ter uma oportunidade aí, para quem nunca pôde ir para esses lugares, através dos meus vídeos, poder conhecer um pedacinho do Brasil aí, junto comigo. Então galera, fique atento, ok galera? Então deixa muito like, muito comentário, não pule os anúncios do canal, muita gente tem o costume de pular os anúncios do canal, para quem não sabe, os anúncios do canal é que ajudam a gente no trabalho da gente, rodem a playlist do canal, essa playlist aqui eu vou colocar o nome Achados em Goiás, e dá uma força aí para a gente, porque a gente faz um trabalho com tanto amor e carinho aí para vocês, e muita gente não sabe que a gente só recebe através dos anúncios, e veja o vídeo todo, comenta o que vocês acharam do vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, que muita gente vê o vídeo e esquece de deixar o like positivo. Então vamos colaborar aí com o canal, com o trabalho da gente, que a gente faz com todo amor e carinho para todos vocês aí, de todo o Brasil, de todo o mundo. E divulgue também, divulgue também o canal para os seus amigos aí, que para a gente é uma honra vocês reconhecerem o trabalho que a gente faz por você. Por que, gente? Cada viagem é um custo alto. Então por isso que eu peço a colaboração de todos vocês aí do canal André Pedras Preciosa, que não pule os anúncios, divulgue o canal, e fale aí para o pessoal, vamos garimpar, gente, porque uma hora dessa, você aí na beirada, você que mora aí perto de rios que tem currículo de achados como diamante, ouro, muita coisa, às vezes você não sabe, às vezes você está perto de uma riqueza enorme e pode de repente mudar a sua vida. Então esse é o recado aí que eu deixo para todos vocês do canal André Pedras Preciosa, espero que vocês tenham gostado, não, beijos a todos os seguidores, quem não é inscrito, ativa o sininho para você receber notificação. Beijo, galera, amo todos vocês, fiquem com Deus, tchau!